Eu sou o Gabriel, eu estou jogando um jogo novo. Olha o dedinho. Agora? O quê? Dá pra sair um pouco? Quer ver? Dá pra ir embora, né? Não. Tem que continuar ainda. Vamos até com... Não sei. Não dá pra saber. Eu gostei de jogo. Até que tá passando na minha TV. E não sei qual é o nome de jogo, mas... É um desenho que eu gosto. É um desenho que eu gosto. É um desenho que são muito possíveis. Porque eu cheguei muito aqui os cabóis. Olha o que fica aqui. Olha. Esse daqui. Um. Só um. É só um. É só um. É só um. É só três. É que... Tudo é um espécie de ciclo. Ele vai ser atinhando. Ele bate. Muito. Me pegue. Vamos jogar chica. Que petalque. O que vai ser um diferente que você? Esse daqui não. Olha. É um índio. Olha. E aí ele é o contador de histórias. Ele é o contador de histórias Vou usar a tesourinha Ou a bode Eu ganhei o meu porto Paguei um pouquinho da Shikabai. Ó então... Eu vou botar... Ele também é mais um... Porque... Eu vi uma... O que aconteceu? Pera, pera... Vai por esse aqui no meio. A frente, vamos por... Quem é esse? Ah, e quatro aqui pra trás, gente. Tem mais vida que o meu espocionário. Eu vou sempre te ensino disso. Vou ligar mais pra trás porque... Ele é um especial. Meu Deus. Ele tá ali. Meu cowboy. Agora eu vou pôr a bomba. Pode pôr. Ai não. Morreu já. Putz. Por isso... Vamos meus cobalhos que tá pronto. Olha ele. Eu falei que ele tava... Eu falei que é índio. Porque eu não amo. E ó... Ó, Nathan. O Nathan é só. Mantendo ali. O Nathan é muito bom, cara. Olha lá, Nathan. Boa, Nathan. Boa, Nathan. Boa, boa, moleque. Boa. Isso aí, cara. Boa. Ele levou aqui, ó. A gente vai levar mais... Mais aqui em pesca. Boa, moleque. Boa, 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 boa. A gente coloca aqui mais um. Tirou as refeições aqui também. O pistolei o Caio aqui também. Pra nós conseguirem levar essa parada. Tranquilo, Caio. Tranquilo. Os pistolei... Aí não foi o time dos co-boys? Não, não, não. Nossa, cara. Você punia, cara. Vem lá. Botou um co-bó. Outro co-bó. A bandida. A bandida. A bandida. Olha aqui. A chica vai estar morrendo essa. To me batendo. Me ajudem. Ah, me despontou. Por que? Ca... Auu. Açoo. Açoo. Essa é tua pinha. Ai. Pape. Os heróis. Pape, pai. Pape. Pape, pai. Pape, pape, pai. Co-bópe. Eu aposto lá, acho que ele é o cara. Esse é o cara. E aqui também. Acho que não é fato não. Nossa. Vamos negar. E depois de escarcar a dele. Olá, meu nome é David Cottenberg, senior head of marketing. Tchau! Não quero saber da nova empresa de Enzo. Quero saber da nova empresa de pirata. Olha essa parada que apareceu para a gente. Deixa eu dar um print aqui. Para a gente brincar de fazer um vídeo. Seguinte, cara. Última semana do pré-lançamento. Para quem não sabe, o jogo lança hoje. No dia que você está assistindo esse vídeo aqui. Eu estou gravando um dia antes. Então, se você não vai falar ainda, você perdeu essa parada aqui, cara. Então, a gente tem aqui duzentos bilhetes de jogador e destruidor. Cento e subjeta de quineiro, que é o equivalente a gemas aqui. Troca futurista. Troca futurista. Troca futurista grátis, cara. Que beleza. Parei a clara aqui. De um pacote de carta. Não tem nada. Não tem nada. Vamos ver aqui que a gente conseguiu aqui, ó. Bem moleza, cara. Bastante coisa para a gente. Um pacote grátis. Aqui, vamos ver. A gente consegue esse pacote, velho. Bastante caro. Porque a gente vai ter uma... Ah, já é boa, né? Moeda. 751, não é muita moeda. E o som do poder, cara. 10 som do poder. 10 som do poder. E a gente tem que ter um parinho para a gente. Um pacote grátis. Aqui, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tá bom, o quê? Ratoeira Ratoeira Olha essa menina Tem um contador de histórias Nossa, tem super herói Eu não sei, vai vir um adulto que eu tô pensando Um adulto, velho Eu sou de criança Vai ter adulto, vai ter adulto Vai, sai, vai Só sai aqui Antes que eu jogo, contador de histórias Contador de histórias Contador de histórias, vai Contador de histórias Contador de histórias é novo Pode Vou ver aqui. Tá, tem muitos personagens. O que foi isso aí? É adulto? É mulher. O que? Vocês são a sua mãe e jogam? É a mãe do... Não quero essa mãe. O que é minha? O que é minha? O que é minha? O que é minha mãe? Ele morreu. Então... Cara, a mulher caiu com o pé mostrando. É... 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 sim valeu muito obrigado tchau